O Ministério Público de São Paulo vê distorções em reforma da lei antidrogas. Repórter Daniel Lian. O Ministério Público de São Paulo vê distorções em parte da reforma da lei antidrogas. O projeto já passou pelo crivo do Congresso e está na mesa do presidente da República, Jair Bolsonaro, aguardando sanção. Entre outros pontos, o texto prevê a internação compulsória de dependentes químicos e o aumento de 5 para 8 anos de reclusão, a pena mínima para o traficante que chefiar organização criminosa. De acordo com o promotor de justiça, Rogério Sanches Cunha, certos trechos são o retrocesso à saúde e segurança pública, porque poderão beneficiar reincidentes. Quanto que um tráfico praticado por reincidente, quanto que um tráfico praticado por membro de organização criminosa, será rotulado como de menor potencial lesivo? Nós estamos diante de um retrocesso, nós estamos desprotegendo a sociedade, nós estamos protegendo de maneira deficiente a saúde pública. Pelo projeto, a internação involuntária deve ser realizada após a formalização de uma decisão médica e será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada e o padrão de uso. Além disto, deverá ser comprovada a impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas. O presidente Jair Bolsonaro deve analisar o tema nos próximos dias.